Música Nós vamos orar irmãos Senhor nosso Deus, como maravilhoso Tu és, ó Pai Guia-nos, ó Deus amado, nesse período de estudo da Tua Palavra Na confissão de fé, meu Deus, que Tu nos concedeste por meio dos nossos irmãos do passado Que sintetizaram as doutrinas bíblicas, ó Pai, para que pudéssemos compreendê-las melhor E nos apegar mais a elas, ó Pai A Ti louvamos, ó Deus, por esse período que teremos agora Conhecendo mais da Tua Pessoa, dos Teus propósitos eternos E da Tua soberania, meu Deus, sobre tudo e sobre todos Louvamos a Ti, ó Deus Por tão maravilhoso Deus que Tu és E tamanha a segurança que nos passa, ó Pai E paz e tranquilidade, sabemos que estamos sendo guiados e não estamos entregues a nós mesmos Louvado seja o Teu Santo Nome, ó Deus Guia-nos nessa manhã, para o nome do Teu Santo Nome Amém Meus amados, eu queria fazer uma breve exposiçãozinha nesse trecho aqui que nós lemos Do versículo 9 até o versículo 11 Para vocês verem que eu fui bondoso com vocês, eu tirei o versículo 11 Porque era para incluir o versículo 11 também A cara da Gi E aqui nós lemos no Isaías 46, 9 a 11 Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade Que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim Que desde o princípio eu não sei o que há de acontecer E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam Que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade Que chamava de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua ao homem do meu conselho Eu o disse, eu também o cumprirei Tomei esse propósito, também o executarei Então essa profecia, irmãos, foi dada ao Israel A Israel enquanto estavam no cativeiro na Babilônia Eles encantados com os ídolos lá dos babilônios Eles começam a se levantar, a duvidar de quem Deus era E Deus os desafia a forjarem algum tipo de imagem Que pudesse ser comparada com Ele E é onde Ele diz A quem me comparareis? Versículo 5 Aqui no capítulo 46, versículo 5, Ele diz A quem me comparareis? Para que eu lhe seja igual E que coisa semelhante confrontareis comigo? Então o Senhor Deus, Ele faz o que? Ele se apresenta como o único Deus, incomparável, sem igual Sem concorrência E aí Ele evoca o que? A lembrança do povo a respeito de tudo o que Ele já havia realizado na antiguidade É aí que Ele fala Lembrai-vos das coisas passadas na antiguidade O que eu já fiz por vocês? Eu sou Deus e não há outro Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim E aí Ele informa a eles o que? A necessidade deles conhecê-lo E não apenas pelas obras realizadas Mas pelo que? Por aquilo que Ele se propôs a executar Ele falou Eu executei? Eu vou executar E aí Ele continua Que desde o princípio eu não sei o que há de acontecer E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam E que digo O meu conselho permanecerá de pé Fare toda a minha vontade E do mesmo modo como Ele se utiliza de Nabucodonosor Como um conquistador idólatra Para disciplinar o seu povo Levando o seu povo cativo Para a Babilônia Ele também se utilizará De um dominador Um conquistador Idólatra Tal qual Nabucodonosor Ele providenciará esse conquistador Para que? Para libertar o seu povo Tudo está debaixo do controle de Deus Ele usa Nabucodonosor para disciplinar o povo Ele usa Ciro para libertar o povo E aí é onde entra no versículo 11 Que chama a ave de rapina desde o oriente E de uma terra longínqua O homem do meu conselho Ele está falando de quem? De Ciro Do oriente lá da Pérsia O Senhor Deus suscita quem? Esse governador Esse homem Esse persa Governador da Pérsia Cujo emblema possui o que? Uma águia E a quem Deus chama no capítulo 45 Versículo 1 Do meu ungido Olha a situação E aí o Matthew Henry afirma o seguinte Observe que mesmo aqueles que não conhecem Nem se importam com a vontade revelada de Deus São usados para cumprir os conselhos A sua vontade secreta Os quais serão pontualmente cumpridos no devido tempo Por meio das mãos que ele quiser Acabou Certo? Ele se utiliza de quem ele quer Do modo como ele quer Na hora que ele quer Para resolver o que? Para alcançar os propósitos que ele determina E acabou Então isso só é dito, irmãos Para apresentar o que? Aos herdeiros, nós Herdeiros da promessa divina A imutabilidade do conselho de Deus Ninguém pode mudar o seu conselho Uma vez que ele decretou Está decretado, acabou O que quer que você tente fazer Para mudar o conselho de Deus Você está colaborando Para que o conselho dele seja cumprido E para ratificar o que? A predição já especificada Já feita Já determinada Então isso conduz o que a nós? Conduz a nós Num grande descanso e segurança Ao Todo-Poderoso Sabendo que Todas as coisas Cooperam para o nosso bem Porque tudo foi determinado por ele Desde a antiguidade E aí concluímos dizendo Eu o disse Eu também o cumprirei Tomei esse propósito Também o executarei Então Deus não fala assim Eu disse Eu vou cuidar Para que isso seja feito Está bom? Não Eu disse Eu farei Acabou Eu o cumprirei Eu tomei esse propósito Também o executarei Acabou Esse é o nosso Deus Esse é o Deus que nós queremos Amém? Por quê? Porque ele não muda Ele não está no poder De nenhuma criatura Nenhuma criatura pode controlá-lo Muitos dos propósitos E determinações de Deus Não estão Nas suas profecias Não foram revelados a nós As coisas que são ocultas Não nos cabem Mas sim as reveladas E as que foram reveladas Ele diz que vai fazer Ele vai fazer Acabou Nenhuma das suas profecias Que foram dadas Vão ficar sem o quê? Sem a sua conclusão final Se ele prometeu Ele há De cumprir Se ele disse Ele fará E ninguém O impedirá Amém? Então essa é uma análise Rápida Do contexto Diz aí As 46 Eu pergunto O que é um decreto? O decreto Costuma ser o quê? Uma lei Um edito Uma regra Uma norma Um preceito Legal Então no Oriente Médio Os reis costumavam fazer decretos Para quê? Para que fossem cumpridos Pelos seus súditos Aqui Os projetos que ele criou As leis que ele determinou Para ele mesmo Executar Isso é muito importante Nós compreendermos Por quê? Porque agora nós vamos compreender O porquê também Que esse tema Dos decretos de Deus Cai no terceiro Capítulo Da confissão de fé Nós já vimos Sobre as Sagradas Escrituras Nós já vimos Sobre a pessoa Do nosso Deus É a Santíssima Trindade Agora cabe dizer Antes de entrarmos Nas obras da criação E nas obras da providência de Deus Que são os próximos capítulos A gente falar sobre os decretos de Deus Por quê? É aqui que eles têm que ser apresentados Porque sem os decretos de Deus Nós não vamos entender O porquê que Deus criou Fez a criação E o porquê que Deus Controla tudo Sobre a sua providência Então eu queria iniciar com os irmãos Dizendo o seguinte A confissão de fé No capítulo 3 Nós temos sete parágrafos E Nesses sete parágrafos Nós conseguimos compreender o quê? Duas partes Duas partes Primeiro Vai falar no primeiro No parágrafo 1 e 2 Sobre os decretos gerais de Deus O decreto geral de Deus E no parágrafo 3 Ao final, ao 7 Nós vamos falar sobre O decreto específico De Deus Referindo-se a quê? A predestinação e a vida Então repetindo Parágrafo 1 e 2 Decreto geral Referindo-se a todas as coisas Que Deus faz Deus fez Decreto específico Parte 2 Do parágrafo 3 ao 7 Fala sobre a predestinação E a vida eterna Irmãos Tem muita coisa para falar Como já todos nós já dissemos O William disse O Ricardo disse E creio que nós iremos isso Até o final Dos estudos É muita coisa para falar Eu vou tentar ser breve Tentar mesmo Só que o assunto É muito complexo Não é um assunto simples Estão havendo alguma dúvida Irmãos? Levantem a mão Se acaso A pior das hipóteses A gente não conseguir concluir Mas vamos ver Vamos fazer o máximo Para concluir Porque a ideia é fazermos Um capítulo Por domingo Baseando-se então Baseando-se no primeiro capítulo No primeiro parágrafo Que vocês devem ter lido Nós conseguimos entender o que? Que tudo ocorre E tudo é feito Segundo o que? O conselho Da santa Sábia Vontade de Deus Tudo Nada escapa Aos decretos de Deus Que ele estabeleceu Universalmente Então os decretos de Deus Foram estabelecidos universalmente Antes da fundação do mundo Então olha só Presta atenção Quer eventos bons Quer eventos maus Quer atos pecaminosos Ou não Quer livres ações humanas Ou até de animais De átomos Moléculas Células Ocorrências acidentais Casos que ocorrem Por acaso Contingências Detalhes pessoais Da vida ou da morte Grandes acontecimentos Locais, nacionais Internacionais Disciplina Dos seus próprios filhos Ou a destruição Dos ímpios Nada Foge Do decreto De Deus Tudo está Absolutamente Debaixo do seu controle Amém? Isso não torna Deus autor do pecado Isso também não faz Não implica Que ele tenha Comunhão Com o pecador Porque o pecador Está debaixo Dos seus decretos Não Não O homem peca Por rebeldia Pessoal Contra Deus E o objetivo dele É o que? Negar-lhe a glória Agora Deus Decreta o pecado Segundo o conselho Da sua vontade E para Sua própria glória E para O benefício Daqueles que ele ama Então o pecado É decretado Por Deus Para o benefício De quem ele ama E para Sua própria glória Pegar rapidamente Uma ideia É só pegarmos A história De Davi Ou O pecado De Davi Foi um incidente Aconteceu no meio Do caminho E Deus Só pegou De surpresa Foi um pecado Decretado Por Deus Deus sabia Daquele pecado Deus sabia Não Ele decretou Aquele pecado Deus se faz Participação Desse pecado Participando Desse pecado Não O responsável Por esse pecado Davi Davi infligiu O que? A glória De Deus Agora E Deus O pecado Foi usado Para que? Para a sua Própria glória Em mostrar Davi O que? Graça e misericórdia Em Cristo Jesus Então Isso é uma visão Que? Muito ampla Desse ponto Isso também Os decretos de Deus Também não Violam E nem eliminam A liberdade Ou as contingências Das coisas secundárias O decreto de Deus Não faz de nós Como muitos dizem Robozinhos E eliminam E eliminam de nós A liberdade Do que? Das nossas ações Não O decreto de Deus Não destrói A vontade E a liberdade E nem anula A responsabilidade De homens E de anjos Inclusive A vontade Não é a capacidade De agir Contrariamente Aos decretos De Deus E nem a nossa Própria Natureza A vontade É a capacidade Que nos foi dada De querer e desejar O que? Agir Agir de acordo Com esse desejo Para realizá-lo Sem restrições O que? Externas É a vontade É o que está Ao nosso alcance A gente Age Vem a vontade Você age De acordo Com a sua vontade Isso não foge Dos decretos eternos De Deus Não foge Isso está debaixo Do controle dele Então Deus demonstra A sua sabedoria Em dispor Todas as coisas E o seu poder E fidelidade Em efetuar o que? O seu próprio decreto O decreto de Deus Revela sabedoria Poder E fidelidade O decreto de Deus Ele é incondicional Como assim Incondicional? Primeiro Ele está Fundamentado Pela afirmação Nas escrituras Ninguém Aconselhou A Deus Acerca dos seus decretos Ele A si mesmo Se aconselhou E fez de acordo Com a sua Própria vontade Certo? Então Nos decretos De Deus Ninguém Consegue Interferir Eles foram Determinados Onde? Desde a eternidade Deus Consigo mesmo Os determinou Segundo Na sua natureza Ele se mostra Incondicional Por quê? Porque ele foi decretado Na eternidade Quando ninguém mais havia Ninguém estava lá Ninguém existia Para falar assim Ó E que se tal Se o senhor Fizesse Não existe Um negócio desse Nada foi levado Em consideração A não ser o que? A própria vontade De Deus Somente E também A outra natureza A outra A outra característica Da incondicionabilidade Do decretos de Deus É o quê? A inferência Da universalidade Como assim? Se Deus decretou E determinou Todas as coisas Todas as coisas De um modo universal O que dessas todas as coisas Poderia interferir No conselho Da sua vontade Na sua determinação Nada Se ele determina Todas as coisas Todas as coisas Estão sujeitas Ao seu próprio decreto Amém? Por isso que ele é incondicional A escritura afirma isso A natureza Da incondicionabilidade Afirma isso Porque foi feita a eternidade Ninguém havia Na época E se refere-se A todas as coisas A sua universalidade Ninguém poderia Ajudá-lo Nessa Em definir os seus decretos Então eles são incondicionais Isso é o que trata O primeiro parágrafo O segundo parágrafo Nós vemos o seguinte Que a presciência de Deus Não é o resultado Da previsão dele Do futuro Numa posição passiva Do tipo Ó Eu estou vendo Que lá na frente Vai acontecer isso Então Deixe-me organizar Que não Se não daquilo Que ele determinou Ele determinou O que vai acontecer No futuro Vai acontecer Ele vai efetuar Acabou Então imaginem vocês Nós Quando nós determinamos Fazer alguma obra E você faz um projeto Dessa obra Você desenvolve um plano Dessa obra Você vai e desenvolve Um cronograma Para essa obra Se você fosse perfeito Você saberia tudo O que você faria No dia que você faria Os materiais Que você usaria As ferramentas Que você usaria Tudo estaria Debaixo do seu controle Isso não é possível Porque nós não somos Perfeitos A gente faz um cronograma Passados dois dias Tem que refazer o cronograma Passado mais Uma meia hora Refazer de novo O cronograma E fica nessa Mas imagina o cronograma Dos decretos de Deus Realizados Desde a eternidade Um Deus santo Perfeito Que está tudo resolvido Tudo vai ser feito De acordo com o que Ele é Com o que Ele quer Tudo está debaixo do controle Então imagina Todas as coisas Que estão acontecendo agora Hoje Cada um de vocês aqui Isso faz parte do que? Dos decretos de Deus Certo? Os planos deles Estão sendo resolvidos Estão sendo feitos Ele não é pego de surpresa Ele não está olhando lá no futuro Falando assim Ah sabe É capaz que a Karine Vai fazer não sei o que Lá no futuro Deixa eu me organizar aqui Não Está tudo organizado já Está tudo feito É isso que é fantástico Quando Jesus fala Está consumado Acabou E quando nós recebemos A palavra do Senhor E vemos aqui Apocalipse Os decretos de Deus Acabou É por isso que a gente Pode ver Em Efésios Por exemplo Dizendo que Que nós estamos Assentados com Ele Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Mas nós não estamos 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 Se eu saio com um projeto Da construção de um prédio E falo Daqui Dois anos Esse prédio estará construído No dia tal Ele vai ser inaugurado Pode considerar Está construído Certo? Mas nós somos humanos Nós não conseguimos fazer isso Agora diante de Deus Nós estamos Salvos Estamos com Cristo Nos lugares celestiais É algo já É um fato Já resolvido Samuel Aldon diz o seguinte Nós adoramos Um Deus Que conhece o futuro De forma Abrangente Certa E completa Certo? E se analisarmos A questão da providência De forma ainda Ativa Porque é Ele Que está agindo Para fazer tudo Com que tudo aconteça Então aqui Eu tratei sobre o que? O aspecto Geral Dos decretos De Deus Agora nós entraremos No aspecto mais específico Que é o mais complicado Quais são os aspectos Específicos? Os aspectos específicos Vamos falar justamente Sobre a questão Da predestinação Para a vida E aí nós entramos No parágrafo 3 E aí irmãos É um grande problema Que nós temos Com muitos Arminianos Né? E muitos até Reformados Que eu já conheci A pessoa fala assim Eu até acredito Na eleição De Deus Ele elege Para a salvação Agora acreditar Que Deus rejeita Para a condenação Isso eu não posso acreditar Porque Deus é amor Deus é bondoso Deus é misericordioso E aqui É que vai falar Sobre o princípio Da seletividade É um princípio A doutrina bíblica Da eleição Ela nos mostra o que? Um ato de seleção Pressupõe E implica o que? Rejeição Não é isso? Você pega um saco De batata E fala assim Vou fazer um purê Para nós agora Vou escolher Dez batatas Dentre as trintas As trinta Você escolheu Dez E rejeitou Vinte Então na bíblia A eleição Implica o que? Seleção A rejeição Também implica Seleção O contraste Entre os eleitos E os não eleitos Implica o que? Seleção Não tem como Como que Deus Faz distinção Entre os eleitos E os não eleitos? É pela sua Própria Soberania Sua soberania divina Segundo o beneplasto Da sua Própria vontade Segundo o secreto Conselho Que ele teve De si mesmo Antes da fundação Do mundo Então tal distinção Ela não é feita Pela justiça divina Entendam isso? Essa distinção É feita pela soberania De Deus E não pela justiça divina Porque pela justiça divina Ninguém deveria Ter sido eleito Agora pela soberania De Deus Ele fica à vontade Ele escolhe Ele escolhe Porque se nós Tivéssemos que ter feito Algo bom Para que ele pudesse Nos escolher Já não seria mais O propósito eterno Mutável de Deus Estaria na condição Das nossas ações Então se ele nos escolhe É não é Pela sua justiça divina Mas pela sua soberania Porque por sua justiça Nós mereceríamos o que? Condenação Ninguém mereceria Ser eleito Escolhido por Deus Agora Isso acaso Faz de Deus Alguém injusto? Isso é injusto Da parte de Deus? Imagine Você tem ali Uma sala repleta De homens Que cometeram crimes E todos Estão condenados Se deixar todos Serem condenados A morte Que eles merecem Pelos crimes Que eles cometeram O juiz O juiz está sendo Injusto? Não Agora se na sua Misericórdia Esse rei Um rei Diante de todos Os condenados Por rebelião Contra si mesmo Ele decide Pegar alguns E falar Vou poupar a vida De vocês Ele está sendo Injusto Ou misericordioso? Misericordioso? Mas os que não foram Escolhidos Ele continua Sendo justo Então isso não faz A parte de Deus Alguém injusto Porque devido a queda Todos nós Estamos igualmente Embaixo do que? Da ira de Deus Todos nós merecemos A perdição eterna Então isso Soberana misericórdia Deus elege alguns Incondicionalmente Para a salvação Amém? Sim? Esse é o princípio Então do que? De seletividade Deus escolhe A quem ele quer Do modo como ele quer De acordo com os seus decretos E o conselho da sua vontade Na eternidade passada Amém? Próximo ponto Nós vamos falar sobre o princípio Da imutabilidade Ou da particularidade Da predestinação divina Aqui a gente pega o parágrafo 4 O parágrafo 4 que fala sobre o princípio Da imutabilidade E particularidade Da predestinação divina Então na nossa confissão Nós vamos perceber o que? Ela é Ela é A confissão de fé Ela é contrária A afirmação que muitos Arminianos fazem Dizendo que Deus elege Apenas grupos E ela vai falar que não O princípio da imutabilidade de Deus Refere-se a Predestinação particular Pessoal Se Deus elegesse apenas grupos Como no caso Alguns dizem que a igreja É a eleita de Deus E não os crentes De dentro da igreja Deus ficaria a mercê Do que? Dos indivíduos Para que essa sua eleição Fosse efetiva ou não Não é isso? Eu escolho uma seleção Eu faço Vou fazer uma seleção De futebol Vou escolher Uma seleção Como que eu escolho a seleção Sem escolher os homens Que vão participar Dessa seleção De futebol Não dá Não é isso? Ou se acaso Eu deixasse A escolha da seleção Desses homens A terceiros Ou a eles mesmos Se voluntariarem Para entrar nessa seleção Essa escolha Dessa seleção Estaria o que? Comprometida Como que eu poderia dizer Essa seleção vai dar Nada está debaixo Do meu controle Numa situação dessa Então a eleição De um grupo Ela só é assegurada Se houver o que? A eleição dos indivíduos Que compõem esse grupo Se não houver a eleição Dos indivíduos A eleição do grupo Não está assegurada Então Deus elege quem? Ele elege indivíduos E quando ele fala Que ele elegeu A igreja O corpo de Cristo É a eleição de quem? Da comunidade Desses indivíduos Então o chamado de Deus Ele é efetivo Ele é individual Deus elege indivíduos Ele te escolheu Ele escolheu você Por que que ele escolheu você? Pelo conselho Da sua própria vontade Seus méritos? Não Jamais 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 Ele escolheu você E o chamado dele É eficaz E efetivo Individualmente Por que? Porque o chamado eficaz Ele é a manifestação Histórica Da eleição Estão entendendo? Deus fez a eleição Ele escolheu Escolheu-nos em Cristo Antes da fundação do mundo Agora o chamado eficaz Para hoje Você se converter E você crer no seu Jesus Cristo Foi feito Foi feito Foi feito Num contexto Que? Num momento Histórico É a Confirmação A manifestação Histórica De algo que Deus Já tinha decidido E é por isso que você Aceita Ela se torna Efetiva E além dos eleitos Alguém mais pode ser salvo? Não Não Mas não que Deus o impeça Como muitos armenianos dizem Então tá bom Deus elegeu alguns Aí vai chegar o Zezinho Olha eu queria ser eleito Não você não Não escolhi Sai fora Não existe negócio desse Por que que não existe? Porque Deus não impede Ninguém de ser salvo Mas por que então ele elegeu? Ele elegeu alguns Para chamá-los E trazê-los Porque se não fosse assim Ninguém viria até ele Esse é o ponto Porque a parte da graça Eletiva de Deus Nenhum homem Jamais Buscará a salvação Esse é o ponto A parte da graça Eletiva de Deus Ninguém vai querer ir Até Deus O homem Como nós vimos Essa manhã Ele é inimigo de Deus Rebelde a Deus Ele quer o que? Se afastar de Deus Então a parte da misericordiosa Eleição divina Individual Ninguém Deseja Ser Salvo Compreenderam? Sim? O parágrafo 5 Também nos mostra o que? Vamos para o parágrafo 5 Ele vai nos mostrar O princípio da casualidade Na eleição Como nós já vimos Essa eleição Ela É incondicional Ela não é uma eleição condicional Deus não elege Por causa de Algo bom Que nós tenhamos feito Ou não Vamos abrir Romanos Capítulo 9 Só para a gente Romanos Capítulo 9 Só para ficar bem claro Essa posição Romanos Capítulo 9 Verso 11 E ainda não eram os gêmeos nascidos Nem tinham praticado o bem ou o mal Para que o propósito de Deus Quanto a eleição Prevalecesse Não por obras Mas por aquele que Chama Já fora dito a ela O mais velho Será Servo do mais moço Como está escrito Amei Jacó Porém me aborreci De Exaú Eles não eram nascidos Eles não tinham feito Nem bem nem mal Mas Deus já tinha Escolhido um E aborrecido Ao outro Versículo 16 Também Assim Não depende de quem quer Ou de quem corre Mas de usar Deus A sua misericórdia Nós estamos aqui Por quê? Porque nós corremos Porque nós quisemos Porque nós nos esforçamos Não Deus elege Gratuitamente Segundo O beneplástico A sua própria vontade Isso é o que nós vimos Essa manhã Graça Isso é graça É o fundamento Da graça Se não fosse Incondicional Não seria graça Se nós não estivéssemos aqui Se nós não estivéssemos aqui Porque nós realmente Não merecíamos Ou não merecemos Isso jamais seria graça É por não merecermos estar aqui Que isso se chama Graça É graça Fé Esperança Amor Arrependimento Perseverança Santidade Aceitação Ao chamamento Tudo isso São o que? Resultados Frutos Da eleição divina Já realizada Em nosso favor E não pode nada disso Ser considerado o que? Condições prévias Para a escolha de Deus Tipo, ó Tô olhando lá na frente Deus tá falando Vou olhar Tô vendo Tô vendo A Andressa vai crer Então vou escolher ela Não existe A fé é um dom de Deus Tudo isso são resultados Da graça que nos alcançou De nós não provém nada Nada Amém? Então esse é o princípio Da casualidade na eleição Deus nos escolheu Não por acaso A nossa visão É por acaso Mas ele nos escolheu Segundo os critérios dele Acabou O parágrafo 6 Vai falar sobre alguns pontos Interessantes Primeiro ponto que ele vai tratar No parágrafo 6 É o seguinte Ele nos apresenta Os meios que Deus Preordenou para conduzir Os eleitos da glória Então ele vai falar sobre o que? O mesmo Deus Que predestina O fim É o Deus Que preordena Os meios Para que sejam Alcançados esses fins Então os meios Que Deus preordenou Para conduzir os eleitos A glória É o que vai mostrar aqui Nesse parágrafo 6 Os caídos em Adão São eleitos por Deus São redimidos por Cristo São eficazmente chamados Pelo Espírito Santo E no devido tempo Recebem o que? A fé Em Cristo Jesus Eles são o que? Justificados Eles são Adotados Eles são Santificados São preservados Pelo poder divino Por meio da fé Para a salvação Então tudo isso daqui Alguma coisa disso Provém de você? Você como pecador Caído em Adão Você foi eleito por quem? Por Deus Redimido por quem? Por Cristo É eficazmente chamado Por quem? Pelo Espírito Santo É justificado Por quem? Por Cristo Adotado Por quem? Por Deus Santificado por quem? Por Espírito Santo É preservado Pelo poder divino O que que vem de você? Todos esses meios Deus determinou Deus preordenou Para que o seu propósito Quanto a eleição De cada um de nós Fosse concretizada Então percebam Na nossa ilusão Na nossa mediocridade Quando nós pensamos o seguinte Deus me escolheu Ele me salvou Em Cristo Jesus Agora devo ver Eu fazer minha parte Quem disse Se você está em Cristo Jesus Está tudo Consumado Tudo Está resolvido Descanse nele Porque é esse descanso É essa paz Que vai te fazer Frutífero A gente segue o caminho errado Na nossa mente Sabe igual aquele filme O resgate do soldado Ryan Que eu costumo dizer No final do filme É o seguinte Homens morreram Para te salvar Agora faça valer A pena A sua vida Jesus morreu por você Agora viva Uma vida Não é esse O motivador nosso Não é esse O motivador nosso Jesus morreu por você Jesus fez tudo Por você Está tudo Consumado Agora viva Em alegria Paz Sabendo que está Tudo realizado Viva uma vida Santa Justa Perfeita Constrangido Pelo amor dele Mas sabendo Que está tudo Feito Não é que agora A partir de agora Depende de você Eu fui justificado Agora a santidade A santificação Se eu não fizer Eu estou perdido Tudo É feito Nele Por ele E para ele Ele começou Boa obra em vós Ele há de completá-la Agora Constrangido pelo amor dele Viva uma vida santa Caminhe Guerreie Corra Porque você já é Santo Amém? Como nós vimos na semana passada Então esse parágrafo Do capítulo 6 Do parágrafo 6 Do capítulo 3 Também vai nos apresentar O que? Eventos Pré-determinados Os eventos Pré-determinados De Deus Dependem De ações humanas E de outros Eventos Secundários Diga Alguém tem Ah o Willian quer microfone Muitas vezes Né Esse tipo de doutrina Que nós estamos pregando Aqui hoje Essas verdades Incômodas De Romanos 9 Que fala Não depende do que quer Nem do que corre Mas Deus usar de misericórdia Se compadecer E realizar as coisas São omitidas Por muitas pessoas Justamente Porque elas entendem Que essa verdade Vai tornar as pessoas Menos diligentes Exatamente Não mas se a gente Falar isso A pessoa não vai se esforçar A pessoa não vai dar o dízimo A pessoa não vai frequentar a igreja A pessoa não vai fazer isso E não vai fazer aquilo E aí elas pensam Que omitir essas verdades Vai deixar as pessoas Mais diligentes Mas não Esse tipo de diligência Esse tipo de ativismo Que não está baseado Nessa verdade Se você está fazendo Achando que vai ter Mais favor de Deus Vai se tornar Mais santo Pelas suas obras Vai de algum modo Crescer espiritualmente Pelo que você faz Ou que você está fazendo A obra de Deus E assim angariando Alguma coisa da parte de Deus Tudo que você faz É totalmente inútil Para não dizer Pecaminoso Diante de Deus Exatamente Então porque a gente Não tem medo De falar dessas verdades Porque a Bíblia Não tem medo De falar dessas verdades Ela fala que Quando nós sabemos Que Cristo de fato Fez a sua obra E essa obra Nos salvou Aí verdadeiramente Agora nós estamos Verdadeiramente livres Para obedecê-lo Para servi-lo Para fazê-lo E fazer do modo correto Aquelas obras Que a Bíblia diz Que são essas obras De justiça A obediência da fé Para nos sujeitarmos a ele Exatamente Agora se isso Não estiver nos movendo É porque você Não está entendendo As realidades Dessa doutrina Se você continua inerte É porque você Não entendeu As verdades Dessa doutrina Porque ela nos move Ela move os nossos pés Ela move os nossos braços Amém Muito grato Esse parágrafo Também vamos nos mostrar O que então Os eventos Pré-determinados Por Deus Eles dependem sim Das ações humanas E de outros eventos O Deus Que predestina o fim É o mesmo Que preordena Os meios A eleição E o decreto De Deus São o que? O plano de Deus Como eu mostrei para vocês No começo Esse plano divino Ele precisa ser o que? Executado Certo? Ele precisa ser executado Aqui nós não devemos Eliminar As contingências Aquelas coisas que A nossas vistas Parecem que acontecem Por acaso Né? As contingências As coisas secundárias Não O decreto Para salvar os eleitos É uma coisa A execução Do decreto Para salvar os eleitos É outra Então é imprescindível Que nós tenhamos aqui Algo bem distinto Vai ajudar um pouco Marcando esse aspecto O decreto de Deus É uma coisa A execução do decreto É outra Em que aspecto? Eu sentar Para fazer um projeto Na minha casa Na minha escrivaninha Da construção De uma casa Eu não vou precisar De massa De cimento De bloco De pedra De nada disso Porque eu estou no que? No plano Estou no projeto Agora E quando eu for executar? Ai eu vou precisar Dos materiais Das ferramentas Dos trabalhadores Certo? E aí imagine de novo Se o meu plano Se eu fosse alguém perfeito No meu plano No meu projeto Tudo aconteceria De acordo com aquilo Que eu planejei E projetei Só que eu não posso Fazer aquilo acontecer Sem As ferramentas O material E os trabalhadores Certo? Então é nesse aspecto Que está sendo falado O decreto de Deus Ele é uma coisa A execução do seu decreto É outra O decreto de Deus Ele não precisa de nada Nem de ninguém Ninguém foi o seu conselheiro Ele fez tudo Segundo a sua própria vontade E na execução Na execução Ele se usa de tudo Aquilo que ele criou Para que seu propósito Seja executado Então a eleição É algo que acontece Irmãos Antes da fundação do mundo Mas a salvação Ela acontece quando? No decorrer Da história Certo? Você eleito em Deus Antes da fundação do mundo Mas você Foi alcançado Pela graça e misericórdia de Deus Num determinado tempo Agora entendam Por Deus ser santo Perfeito Não há imprevistos Na execução Dos seus decretos Não há imprevisto Na preordenação Dos meios Ele planejou Perfeitamente Ele vai executar Perfeitamente Apesar dele se utilizar De Ferramentas De meios Impuros E imperfeitos Para isso Amém? Fala André A gente vê Com relação a salvação Do homem A gente vê isso Lá naquele No livro do John Bonian Salvos por graça Salvos pela graça Sim E lá ele fala Que Com relação ao chamamento Existe um período Um espaço Dentro do tempo Da nossa vida Em que Deus Vai nos chamar Mas quanto ao seu decreto Nós já Fomos Chamados Desde o Passado Amém? Então ele fala Que mesmo quando nós Ainda na incredulidade Estávamos caminhando Rumo à morte Ele Já havia Determinado E já estava nos Guardando Até este momento Do seu chamamento Então tudo está Debaixo Da sua Determinação Daquilo que ele Determinou E ele faz Tudo se cumprir Conforme a sua vontade Acabou Exatamente isso E é por isso Que Paulo Eu quero abrir um versículo Bastante interessante 2 Timóteo 2.10 Vamos abrir 2 Timóteo 2.10 E a gente vai entender Um pouquinho Do que nós estamos falando Nas palavras De Paulo Olha o que Paulo diz 2 Timóteo 2.8 Vamos lá no 2.8 Lembra-te de Jesus Cristo Ressuscitado Dentre os mortos Descendente de Davi Segundo o meu evangelho Pelo qual estou sofrendo Até algemas Com o malfeitor Contudo A palavra de Deus Não está algemada Agora o 10 Por esta razão Tudo suporto Por causa dos eleitos Para que também Eles obtenham A salvação Que está em Cristo Jesus Com eterna glória Calma aí Não entendi nada agora Por que Paulo está falando Que ele suporta tudo Suporta algema Suporta sofrimento Suporta como malfeitor Suporta Por causa dos eleitos Se eles são eleitos Eles são eleitos Eles vão vir Não é esse O pensamento de Paulo O Deus Que predestina o fim Ele preordena os meios E o meio Que Deus levantou Para a evangelização Dos eleitos Era quem? Paulo E Paulo está falando assim Eu suporto tudo Para que os eleitos De Deus Obtenham o que? A salvação Que está em Cristo Jesus Com eterna glória Estão entendendo? Então o hiper calvinismo Que é aquele que diz O seguinte Ó Deus elegeu Se ele elegeu Está eleito Vai chegar De um jeito ou de outro Eu vou ficar aqui de boa Ele não compreendeu A verdade do evangelho Ele não compreendeu A grandeza De quem Deus é Na sua soberana vontade Nos seus soberanos decretos Ele Se utiliza de nós Das nossas ações Para que a sua vontade Seja realizada Então amados Que essas verdades Não nos tornem Inativos Pelo contrário Nos tornem Ativos Porque Deus está nos chamando Para que? Para que a sua vontade Seja realizada Não há imprevistos Na execução Dos decretos de Deus Amém? Todos estão Debaixo Dos seus decretos Agora ainda Nessa relação Eu queria falar Sobre o que? Sobre os eventos Pré-determinados E as ações humanas Há uma relação Entre os eventos Pré-determinados E as ações humanas Que nós muitas vezes Entendemos De modo errado Como a vontade de Deus E aí tenta entender agora O que vai ser dito A vontade de Deus Deve ser obedecida Não deve? Sim Mas tem uma vontade de Deus Que não deve ser obedecida Deuteronômio 29 Vamos abrir rapidamente Eu citei Ele há pouco Muito mal Vamos ler que fica melhor Deuteronômio 29 29 diz As coisas encobertas Pertencem ao Senhor Nosso Deus Porém as reveladas Nos pertencem A nós e aos nossos filhos Para sempre Para que? Cumpramos Todas as palavras Desta lei O que que nos pertence? A vontade de Deus Revelada E a vontade de Deus Não revelada Não nos pertence Como assim? Há dois tipos De vontade divina Uma É a vontade decretiva Quando Deus Sobre o conceito Da sua própria vontade Decretou tudo Na eternidade Ele decretou Para ele realizar Não para o homem É a vontade de Deus Secreta Soberana A vontade que Deus Determinou realizar E não é ela Uma regra de conduta Para nós Ela não deve ser Obedecida por nós E nem pode ser Desobedecida por nós Porque é o decreto dele Então ele não escolheu A todos os homens Sendo assim Nem todos os homens Devem o que? Crer Isso é um erro fatal Escuta só Deus não escolheu A todos os homens Sendo assim Sendo assim Nem Todos Os homens Como que eu acho Que eu fiz Algum vencer aqui Calma aí gente Calma Ele está falando A vontade decretiva De Deus Olha só Deus não escolheu A todos os homens Sendo assim Nem todos os homens Devem crer Isso aqui é um erro Por que que é um erro Porque Deus realmente Não escolheu Todos os homens Correto? Deus escolheu a todos? Não Ele escolheu alguns Só que Na vontade revelada dele Ele ordena A todos que Creiam Creiam Então eu quero dizer Com isso é o seguinte A vontade decretiva De Deus Os decretos Que ele faz É para ele cumprir E não nós cumprimos Os decretos A vontade decretiva dele Não é para nós Obedecermos É para ele cumpri-la Porque nós não temos Nem condições mínimas De desobedecê-la São os decretos dele Ele que cumpre Ele que faz Então Olha só Ele não ordenou Os homens A se escolherem Ele os escolheu Ele os elegeu Mas ele ordena A todos os homens Creiam Creiam Essa é a vontade O que? Revelada Ou A vontade Preceptiva Dos preceitos De Deus Então tem a vontade Decretiva Tem a vontade Preceptiva A vontade Preceptiva É a vontade Dos preceitos De Deus Ele nos concede Preceitos Preceitos Para que os cumpramos Então a lei De Deus Ela tem o que? As suas exigências Éticas E morais Sobre nós Essa é a vontade Que Deus Nos ordenou A nós Como homens Realizar Essa é a regra De conduta Que Ele nos concede Nós devemos Nós devemos Nos sujeitar A qual vontade? A decretiva? Não A decretiva Nós já estamos Sujeitos Querendo ou não Todo ser humano Está sujeito Nós devemos Nos sujeitar A vontade Preceptiva De Deus Preceptiva E essa vontade E essa vontade Preceptiva Irmãos Ela deve ser Anunciada A todo homem A vontade Preceptiva De Deus Ela não faz Excepção De pessoas A gente costuma Achar que a lei De Deus Foi escrita Para nós Cristãos Sim Mas foi escrita Para todo homem Todo homem Então ela deve Ser anunciada A todo homem A fé É o dever De todo homem Seja ele Eleito Ou não Todos devem Ser chamados A crer E essa distinção É fundamental Para que nós Possamos fugir Do hipercalvinismo Por quê? Porque o hipercalvinismo Querendo obedecer A vontade decretiva De Deus Que não lhe cabe Ele fala o quê? Todo mundo aí Onde tem eleito Deus vai alcançar Eu estou fora Não Deus se utiliza Assim De nós Das ações humanas E de outras Muitas ações Para realizar o quê? A sua vontade decretiva Ele faz com que Sua vontade decretiva Seja realizada Amém? Alguma dúvida até aqui? Não? Difícil? E aí eu queria chegar No parágrafo 7 Parágrafo 7 Podemos considerá-lo Como a conclusão A conclusão Do estudo Por quê? O parágrafo 7 Nos apresenta A diligência Na certeza Da salvação Vocês viram Que agora há pouco Foi lido No parágrafo Acho que 3 Deixa eu ver aqui No parágrafo 6 Que olha só Aqueles que Deus elegeu Escolheu Caídos em Adão São eleitos por Deus Redimidos por Cristo São eficazmente chamados Pelo Espírito Santo No seu devido tempo Eles concedem do fé Eles são justificados Adotados Identificados E preservados Pelo poder Do divino Agora Nós vamos ver o quê? Que isso nos leva A diligência Na certeza Da nossa salvação Nós podemos ter o quê? Convicção plena Da eleição divina Em nosso favor Ao observarmos o quê? Os frutos Da eleição Na nossa vida Como assim? Se você tem plena convicção De pecado Você é um eleito Se surgiu em você Quebrantamento E arrependimento Contínuos Diante dos seus pecados Como foi falado hoje Inclusive na ceia do Senhor Você está aqui Diante da ceia Lembrou-se de algum pecado? Arrependimento Contrição Se há fé Em Cristo Jesus O nosso Salvador O Salvador Nas nossas almas Se houve reconciliação E paz Com Deus Por meio da justificação Se o teu coração Clama Aba Pai Se os processos Se os processos contínuos De disciplina E santificação De Deus São permanentes Na sua vida Estão se santificando Modulando A imagem de Cristo Se a perseverança Da parte de Deus É preservação Da nossa parte É perseverança Na vida cristã Em sujeição A vontade de Deus Revelada na sua santa palavra Em obediência a ela Então Houve eleição Amém Amém Nós podemos ter o que? Diligência Na certeza da salvação Não é algo incerto Nós não vivemos Uma vida cristã Do tipo Será que foi eleito? Será que não foi eleito? Será que não nasce de novo? Será que não nasce de novo? Somente as pessoas eleitas Possuem essas evidências Se assim o for Então esteja certo De que você é um Eleito de Deus Mas ainda no parágrafo 7 Eu queria fazer o que? A conclusão Nós temos apresentado Aqui no parágrafo 7 O motivo De todo louvor De toda adoração De toda reverência E de toda admiração Que nós devemos ter Para com o Senhor Nosso Deus Além do que? De todo motivo Para a humilhação A humildade A diligência Consolo Abundantes Que nos mantém Firmes e sujeitos Ao evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Estão percebendo? Todas essas realidades Não é para nos deixar Mas e isso? E aquilo? E aquilo outro? É para que criamos E descansemos Sabendo o que? Que nada Veio de nós É tudo o que? Graça Tudo o favor divino Tudo o benção De Deus Na sua muita misericórdia Do seu amor Para conosco E nos concederam O seu filho amado Ele nos trouxe Por Ele Para Ele Para a glória Para a glória Então isso é o motivo De todo louvor Toda adoração Toda reverência Toda admiração a esse Deus Soberano Mas também é motivo Para toda humilhação Humildade Quebrantamento 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 Diligência E consolo Abundantes Para nós Que nos sujeitamos Ao evangelho De Jesus Nosso Senhor Amém irmãos? Sim Que isso nos leve A adoração A contemplação Da grandeza de Deus Mas também Que nos leve A humilhação Nos leve Ao quebrantamento De sabermos Que nada Foi por nosso mérito Nada foi por nossa conta E que isso nos leve A diligência De viver uma vida Cada vez mais santa E que haja consolo Paz Abundante Em nossas vidas Eu queria concluir Lendo Romanos 11,33 Onde diz Ó profundidade Da riqueza Tanto da sabedoria Como do conhecimento De Deus Quão insondáveis São os teus juízos E quão inescrutáveis Os teus caminhos Nós não Alcançamos Quem pois Conheceu a mente Do Senhor Ou quem foi O seu conselheiro Ou quem primeiro Deu a ele Para que ele venha A ser restituído Porque dele Por meio dele E para ele São todas as coisas A ele pois A glória Eternamente Amém Isso é O evangelho Nada A nós Senhor Não a nós Senhor Mas ao teu nome A glória Então saber Saber de tudo isso Irmãos Saber que toda A história Da humanidade Ela está Incluída Nos projetos De Deus Incluindo a nossa Própria história Que tudo está Submisso aos decretos Soberanos Do Senhor Nosso Deus Isso deve nos Conceder o que? Uma tremenda Segurança E transformar O modo Completamente O modo Como nós vemos O Senhor Nosso Deus E a nossa Própria vida Isso deve nos Trazer segurança E tranquilidade Quando nós passamos Pelo sofrimento Pela tribulação Quando nós passamos Por perdas De pessoas Que amamos Ou você Entra em depressão Entra na loucura Se você Realmente Conhece A profundidade Dessas doutrinas Quaisquer Tragédias Entre aspas Que vem acontecer A sua vida Você está firmado Em quem? Naquele Que é soberano Que faz tudo Segundo a sua vontade E que de modo algum Pode ser pego De surpresa Nada acontece Por acaso Essa é a aplicação Dessa verdade Na nossa vida Descansemos O Senhor E diante de todos Os malefícios De todos os Problemas Que possam surgir A nossa vida Estamos descansados Nele Tudo o que acontece Se a gente acontecer Na vida do cristão É Deus fazendo o que? De modo que o seu nome Seja honrado E glorificado E de modo que nós Sejamos o que? Beneficiados Através do seu plano E do seu decreto E da preordenação Dos meios Compreendem? Sim? Então entendam Tudo o que Deus faz É primeiro Para a glória dele Segundo Para o seu benefício Mas eu fiquei desempregado Seu benefício Eu estou doente Seu benefício Perdi meu pai e minha mãe Seu benefício Perdi minha mulher e meu filho Seu benefício Descanse nisso Sabendo o que? Que todas as coisas Cooperam para o meio Daqueles que amam a Deus Daqueles que foram chamados Para o seu propósito Se nós fomos eleitos E chamados A eternidade Tudo o que acontece Por nós Para nós É para o nosso benefício Através do que? Dos decretos eternos De Deus E das preordenações Dos seus meios Nós estamos Plenamente seguros Em Cristo Jesus Amém irmãos? Alguma dúvida Quanto a isso? Que isso seja real Em nossas vidas irmãos Uma vez eu ouvi um pastor Falando assim Fulano está passando Dificuldade muito séria Morreu Não sei quem Morreu não sei quem Está doente Não sei do que Uma vez você não Vai chegar lá e falar assim Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Está bom? Porque a pessoa Está precisando ser consolada Não está precisando ouvir Esse versículo Você fala assim Rapaz O que está acontecendo? É o versículo O que mais nos traz consolo Saber que Deus Está no controle De todas as coisas Nada foge ao seu controle E se nada foge ao seu controle Tudo é para o meu Benefício E para a glória Dele Amém? Alguém tem algo a falar? Algo a comentar Irmãos? Desculpa a correria Porque o tempo Não ajudou mesmo Mas alguém tem alguma pergunta A fazer Algum comentário? Amém Amém então Vamos orar ao Senhor Ó Pai eterno Ó Pai eterno Quão maravilhoso Tu és Ó Deus Quão grandioso Em todos os seus Caminhos Ó Pai Quão inescrutável És Tu Ó Deus Ó Pai amado Quão maravilhados Ficamos Ó Deus amado Diante dessa Dessas doutrinas Tão profundas E tão verdadeiras Algo meu Deus Que excede o nosso entendimento Ó Pai Algo que excede A nossa compreensão Mas que a nós Nos cabe o que? Crer Crer e confiar Que Tu és o Senhor De tudo e de todos Todas as coisas Estão de um modo geral Ó Pai Universal Debaixo do Seu domínio Tudo Tu fazes Ó Pai De acordo com a Tua Santa vontade E com os decretos Que Tu determinaste Antes da fundação do mundo Ó Deus Louvado seja O Teu santo nome Ó Pai Porque é por meio disso Ó Deus Que nós agora podemos Compreender Os Teus propósitos Na criação Os Teus propósitos Ó Deus Em conduzir A vida De acordo com a Tua vontade Ó Senhor Faça-nos crer Ó Pai Faça-nos crer Na nossa corrupção Faça-nos crer Ó Deus Que nós jamais Merecíamos nada de Ti Faça-nos crer Ó Deus E compreender Ó Pai Que tudo que temos em Ti É por pura graça E por pura misericórdia E ó Senhor Faça-nos compreender também Que todas as coisas Acontecem É para a glória E ó Senhor Meu Deus Para a proclamação Do Teu Santo Evangelho Para o avanço Do Teu reino Para o anúncio Da Tua palavra Ó Pai E para que esse mundo Conheça Meu Deus Que Tu és O Senhor Sobretudo De todos E o nosso Senhor Jesus Cristo É o nosso Salvador E por meio dos méritos Dele estamos aqui Ó Pai Amém Senhor Amém Senhor Amém 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 Amém